Olá, meus amores! Hoje é uma sala de Geografia, módulo 3, páginas 270 a 279. Meios de transportes e de comunicação. Os meios de transporte em nosso dia a dia. Os meios de transporte, além de servir para nos deslocar de um lugar para outro, são utilizados para transportar mercadorias. Veja a seguir alguns exemplos. Mercadorias são carregadas em um caminhão para ser transportadas. Crianças embarcam em ônibus escolar para ser transportadas até a escola onde estudam. Pessoas embarcando em um avião para viajar. Em alguns lugares, como na porção norte do Brasil, os rios são os principais caminhos. Por isso, as pessoas utilizam embarcações como meios de transporte, né? Nessa fotografia, estudantes utilizando o barco para ir para a escola, no município de Manaus, no Amazonas. Você utiliza algum meio de transporte para ir à escola ou percorre o caminho a pé? No espaço a seguir, desenhe como você vai para a escola. Então, você vai desenhar o modo que você vai para a escola. 1. Identifique os meios de transporte das fotografias e escreva o nome de cada um deles. Em seguida, assinale como X as fotografias dos meios de transporte que você conhece, contornos que você já utilizou, tá? Então, você vai colocar aí. Tipos de meios de transporte. Existem diferentes tipos de meios de transporte. Veja a seguir. Alguns meios de transporte se deslocam por terra e, por isso, são chamados terrestres, como os automóveis, as motocicletas, os ônibus e os trens. Outros se deslocam pelas águas e, por esse motivo, são chamados aquáticos, como os navios, as lanchas e os barcos. Há também os que se deslocam pelo ar e, por essa razão, são chamados de aéreos, como os aviões e os helicópteros. Os meios de transporte podem ser classificados em coletivos e individuais. Os transportes coletivos transportam várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ônibus, metrô e trem são exemplos desse tipo de transporte. Já os que transportam uma ou poucas pessoas, como carro, moto e bicicleta, são chamados de transportes individuais. Os meios de transporte do passado ao presente. Os meios de transporte que observamos atualmente nas ruas apresentam características diferentes dos meios de transporte lá do passado. Ao longo dos anos, esses veículos passaram por diversas mudanças. Comparam os meios de transporte em diferentes épocas nas fotografias a seguir. Bom, olha aqui, meios de transporte utilizados em 1913, né? Temos aqui esse, aqui também, né? Olha aqui, passando bem aqui em cima, também. Agora, os meios de transporte utilizados na atualidade, né? Então, observa aqui, bastante carro, o trem, a moto. Converse com os seus pais sobre as principais diferenças entre as ruas e os meios de transporte mostrados nas fotografias. Um, encontre no diagrama abaixo o nome de sete meios de transporte, tá? Então, você vai procurar aqui e vai contornar. Agora, escreva no quadro a seguir os nomes que você encontrou no diagrama acima, classifique-os como coletivo ou individual e como terrestre, aquático ou aéreo, tá? Então, você vai colocar aqui na fileira o coletivo, que é terrestre, que é aquático, que é aéreo e o individual também. Os meios de comunicação em nosso dia a dia. Com os meios de comunicação, podemos conversar com alguém, enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós. Observe nas fotografias a seguir alguns meios de comunicação. Mulher, né, conversando no telefone, o homem está lendo jornal, a pessoa está sintonizando a estação de rádio, página da internet. Os meios de comunicação são classificados em dois tipos, meios de comunicação de massa e meios de comunicação individual. Com os meios de comunicação de massa, como a televisão, as revistas e os jornais, a informação é transmitida de uma só vez para grande quantidade de pessoas, né? Está todo mundo ali assistindo, então, todo mundo está bem informado. Com os meios de comunicação individuais, como o telefone, a carta e bilhete, a troca de informações acontece apenas de uma pessoa para a outra, né? Quando você faz uma ligação para alguém, você está tendo, trocando informação somente com aquela pessoa. Os meios de comunicação do passado e do presente. No passado, a comunicação entre as pessoas era bem mais difícil e levava muito tempo até que as informações fossem transmitidas entre lugares bem distantes. Atualmente, as notícias são divulgadas quase imediatamente ao momento que acontecem, seja pela televisão, rádio, internet, seja pelo telefone. As pesquisas científicas e o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas aos meios de comunicação vêm contribuindo para que a troca de informações ocorra de maneira muito mais rápida. Veja a seguir exemplos desse desenvolvimento. Em 1876, foi inventado o telefone, né? Olha aqui como era. 94 anos depois, em 1970, o telefone celular foi inventado. Em 1992, surgiu o primeiro aparelho celular smartphone. Aqui o computador. Em 1946, é criado o primeiro computador eletrônico. Ele era muito maior do que os computadores pessoais de hoje em dia, né? Era enorme. Atualmente, os computadores são sofisticados e de pequeno porte, né? Aqui é o notebook. 1. Decífras e enigmas a seguir para descobrir o nome do meio de comunicação usado por Alice para conversar com uma amiga. Então, você vai desvendar, tá? Aqui, por exemplo, é uma telha. Você tem a palavra telha menos o IA, então vai ficar somente o T, né? O T com E. O mesmo você vai tentar fazer com o restante para descobrir. 2. Desenhe no espaço a seguir uma situação em que você utiliza algum meio de comunicação no seu dia a dia. Qual tipo de meio de comunicação você desenhou? Individual ou coletivo? Explique por que ele pode ser classificado dessa maneira, daquela questão que a gente já expliquei, tá? 3. Em décadas passadas, as crianças utilizavam aparelhos para ouvir música ou realizaram trabalho escolar diferente dos aparelhos atuais. Veja nas fotografias a seguir alguns exemplos. Depois, pesquise em jornais, revistas ou na internet imagens de como essas ações são realizadas atualmente. Desenhe-as no espaço abaixo. Antigo, né? O que ela está fazendo aqui? Isso aqui é um aparelho onde ela estava escutando música. Agora você vai desenhar como é atualmente, tá? Aqui é uma máquina de escrever, né? Há muitos anos atrás era usada. E agora você vai desenhar atualmente como é que a gente usa, né? Para escrever. Então, você pode fazer essa pesquisa e desenhar, tá bom? Bom, até a próxima aula. Um beijo! Tchau!